Oi pessoal como vocês estão eu sou o peixe está começando mais um vídeo aqui no meu canal pessoal eu tinha pedido ajuda de vocês na verdade eu pedi sugestões de pessoas que eu poderia trancar no banheiro da casa olha só você aqui em tudo bem meu amigo como você tá na verdade não na verdade eu tava apresentando meu vídeo e você vindo e falei ah por que não falar que eu vou gravar o cara Lucas tá bem eu tô ótimo cara tô meio então eu acho que eu já vou contar minha ideia para você eu sabia eu nunca faço um vídeo que não é trolando alguém né eu tô pensando em trancar no banheiro a Vanessa e o Juliano pra ver o que que acontece eles falam alguma coisa entendeu o que que você acha eu tô parecido eu acho que vai ser legal porque assim eu tava tentando descobrir casais que poderia até aqui na mansão e muita gente falou ah não vamos no que já é certo vamos de Juliano e Vanessa vamos ver se eles falam vai ser bom eu acho que vai ser bom eu vou explicar para eles o que eu vou fazer e como mas agora eu não vou mais atrapalhar vocês pode tirar shots eu juro por Deus que esse vídeo aqui era para ser com o Luca eu ia fazer o vídeo com o Luca eu ia trancar ele com alguém da mansão mas já que ele apareceu antes e viu eu falando o vídeo eu vou tentar aprender então Juliano e a Vanessa mano que saco eu juro que eu ia gravar esse vídeo com o Luca eu ia trancar ele eu acho que a Vanessa ainda para ver se Juliano ficava com ciúmes tá ligado mas pode ser o próximo vídeo que vocês acham se vocês quiserem comenta hashtag eu quero eu vou tentar aprender o Juliano e a Vanessa então é isso pessoal se já gostaram da ideia deixa o seu like eu acho que eu vou prender eles no banheiro da Vanessa porque ela sempre tá lá fazendo alguma coisa inclusive eu vi ela arrumando o cabelo agora de pouco então eu vou tentar só chamar o Juliano e é isso eu acho que vai ser bem fácil na verdade de trancar eles mas antes eu preciso esconder alguma câmera lá toque toque licença e eu te dou minha permissão agora para entrar no meu quarto eu vou fazer com o cabelo olha essa franja tá ótimo ótimo eu gostei eu só queria dar bom dia mesmo só isso mesmo vocês viram a Vanessa ela tá fazendo uma quatro no banheiro não sei se ela tá se arrumando para fazer alguma pública Coutão ah como você tá eu preciso de você já você tipo apareceu na hora certa eu tô pensando em trancar a Vanessa e o Juliano no banheiro dela só que a Vanessa é o banheiro dela e eu não escondi nenhuma câmera lá dentro eu preciso que você entre no meu quarto tipo chamar ela para sair do banheiro só para eu esconder essa câmera e aí parecia eu vou esconder a câmera mas eu consegui era só para eu apresentar um Mano, tá top Mano, eu amo o Couto, juro Eu tenho pouco tempo, porque o Couto Ele nem deve saber o que ele vai gravar Prometi, ele não vai gravar nada, ele vai enrolar ela pra enquanto Eu já vi uma pilha de roupas aqui que eu posso usar, tá? Não sei de quem que é, mas eu posso tentar Colocar aqui no meio e deixar só a câmera pra fora Por isso que você me ajuda no título do nosso vídeo Não, mas o título é mais importante Mano, a gente já acha, é só ligar pra ele Tá, pessoal, coloquei um monte de roupa em cima Eu acho que agora tá perfeito aqui Eu não conseguiria ver, ainda mais porque eu preciso usar óculos Inclusive, sempre que os óculos usem Porque eu não uso e tá ficando cada vez pior a minha visão É, só isso mesmo Tá ótimo, né? Mas sempre que eu faço esse tipo de vídeo Ou quando eu participo Todo mundo fica mais preocupado em tentar sair do banheiro Do que procurar alguma câmera Eu não acho que eles vão tentar procurar Espero que não Mas se não der certo, o que vale a intenção, né? Já deixa o like seu, só da ideia Porque eu tenho pouco tempo Não sei se o Coutinho vai conseguir, tipo, Distrair por tanto tempo ela E é isso Tchau Tá, acabei de encontrar o Juliano aqui Provavelmente ele deve estar ocupado Mas... Olha a Vanessa aqui Tudo bem, Vanessa? Juliano, posso falar com você? A Vanessa tá falando que tá... Não sei se ela tá indo Mas ela vai precisar conversar com a gente Com você no banheiro Tá Não sério Eu tô gravando porque é a casa de família, né? Não sei, acho engraçado essas coisas Agora eu tenho que trancar a porta Não sei se ela já tá ficando com a casa Alguém me pegou meu celular Você já pediu pra ligar? Não, eu quero que alguém ligue Você tá com o celular aí Não, mas não é a razão A Vanessa tá brava comigo E eu vou ter que achar alguma forma de trancar eles lá dentro E aí? Problema assim? E aí? Grava com você? É Por que que eu tô brava com você? Fecha um pouco que você tá brava comigo? É, puxa Por que que você tá fechando, fecha? Fecha Peixe Ô, peixe Por que que você tá fechando a porta? Você tá brava comigo? Ele tava com a mão assim Ou ele trancou? Faz força aí, peixe Vai, peixe Você não quer sair, né? Porque você quer conversar Eita Mas você quer conversar o quê? Tem que não tem tranca nessa porta Olha por que eu tô brava com você Não tem que botar brava com você, hein? Será que é droga? Tem motivo pra eu tá brava com você? Tem Quase não Olha, você tá brava Ó, esquisito Vai, peixe Deixa a gente sair Vai, deixa a gente sair Ela não tá brava Ele vai o quê? Porque ele vai passar uma hora aí com a mão na porta e não vai deixar ele sair Ela vai ficar nessa mesmo? E a alma não vai deixar ele sair Ele vai se machucar Eu não quero sair Eu também não tenho muito trecho Eu não quero sair, não Por que? Ele vai dançando a gente Eu nem quero sair Papinhos, papinhos Vamos pegar a dança então Pode ver que eu não sei se eu passei lá De nada Vamos pegar uma dança Quem é que faz isso? Tá zoando? Dá pra ver? Peixe Fala pro mesmo Só responde, peixe 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 Aparece bem que ela tomou isso Eita Eita que isso é uma rua Nossa 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 Que a gente fica preso Tenta sair De vez de procurar a câmera e tudo mais Vamos dançar? Vamos dançar Vai, aquela Vai, aquela Vai, a gente tem que te mostrar Será que é só um neto a fugir? É Acho que não Tipo É, só o sexo É bem lentinho Eu também Abre assim, ó Que isso? Vai, abre Agora abre, peixe Não, agora abre Não, desliza assim Que a gente soltou a nossa anita A porta quase abriu Vai lá Ah, entendi Não, não faz isso Pode não Vai, tá doce Sério Ele vai abrir do nada A gente vai estar tipo o outro Peguei, isso é fácil Daí eu faço isso também? Não, eu faço também Eu faço Eu faço, não Eu faço assim Aí eu volto Aí eu deixo a ligão Tá vendo? Coitinho Mas é nosso girar quando tá assim Mas é esse creme, então A dança fogo, por exemplo Tá? Vai só com a mão Puxa ali Veja, é sério, bora Inclusive eu quero fazer xixi Eu não vou fazer xixi na pele do Juliano, não? Ou será que eu vou? Ou será que eu vou? Você vira um favor? Eu acho que esse mundo Eu não acredito Você vira um favor? Eu não Eu não Eu não Não é o mesmo cômodo que você Até A mijaria Tipo Ah, tem um espelho Eu vou ter mais eu É, porque mijar que ele não é meio desconfortável Meio é meio desconfortável Pense, a gente vai fazer o seu mijar Por favor, pense O que você tá fazendo, cara? O que você tá aprendendo a gente? Eu já sei ter que ele tá aprendendo a gente Diga a luz do seu medo Ah, mas você ficou com medo Tô brincando Você acha que eu tenho medo? Logo eu que assisto todos os jogos de tempo Logo eu que calçadinho sem chacoalhar Logo eu Logo eu que dorme de luz apagada Vou tomar banho Tá mó cebola Tô brincando Eu sei É porque eu vou cebola ou porque você tem outras intenções? Eu não sei Eu acho que a vália é ser mais pra vida de bola Do que o Júlio Ela é bom Ela vai jogando aqui Ela vai aqui, ó Quer passar? O que é isso? Quer passar? Quer Não 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 O que é isso? Saiu de perto da porta Isso? Não Será que já viu que você passa? Sim É isso Sim Sim É isso É isso Não, não, não é isso que eu tava falando. Tá, mas vai. Quer provar? Quero. É sério, eu quero mesmo. Não, mas isso é ruim? Tipo, o que é isso? É muito ruim. Qual que é o nome? Ah, já vou com o que? Tô brincando, isso é lip tint, é só pra dar uma... É maquiagem? É maquiagem! Eu acho que com cinco minutos a gente já dançou, já quase tomou banho, já passamos xixi junto e a gente... Já logo! É maquiagem agora, calma. Ué, eu não passo essas coisas, eu não tô acostumado. É fácil tirar. Vamos lá. Vamos lá. Já consegui minha filha. Olha ali! Ah, mas eles tão se divertindo. É que eu queria ter uma forma melhor para... Chega ali. Poxa! 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 É difícil, né? É. Meu Deus! É muito difícil. É muito difícil. Se bem que eu não vai ver, Valência. Na boca! Eu não vai ver, né? Tá gravando isso agora. Será que tem câmera aqui? Descobridos. Descobridos. Peixe! Peixe, sério, vai gravando! Tá muito difícil! Peixe! Eles deu um sombra aqui. Vamos lá, janela. Não, tô brincando. Não passa. Eu não passo aqui. Minha bunda não passa. Só... Ai, bunduda! Não é que eu sou bunduda. Eu sou canuda. Será que a gente vai fazer mesmo? Tô... Tchada. Mas é... Mas é... É refeição de líquido. Eu preciso, tipo, fazer massagem assim, ó. Aqui? É. Você não cabe a drenagem? Você não cabe a drenagem? Mas nem tá mais segurando a porta, tá ligado? Poxa! Não. Eu já sou zequinho. Deixa eu pegar. Tem creme aqui. Quer que eu faça? Não, eu faço. Ó, essa aqui. Há quanto tempo a gente tá nesse banheiro? Não sei. Quanto tempo a gente tá nesse banheiro, Peixe? Quanto? Pra passar o quê? Uma hora aqui no banheiro tá fazendo a gente? Quanto? Eu tenho que fazer da minha vida. Quanto? Eu tenho que fazer da minha vida. Quanto? Fala com a gente, pelo menos. É muito vacilo, velho. Quanto? Quanto? Responde a gente. Pelo menos uma... Uma descida já é algo? É. É um sinal de vida, né? Ah, menina. A gente nem tá mais segurando a porta. Eles tão lá dentro ainda. Eles tão lá dentro. Eles tão lá dentro. Eles tão lá dentro. Eles tão lá dentro. Pera aí, menina. Eu tô tentando... Olha só. É assim, ó. Eu tenho um creme melhor. Um creme melhor. Mas esse é de alguém. Eu vou roubar o de alguém. Tô roubando o creme porque estamos roubando o banheiro. Tô me roubando o creme. Tô me roubando o creme. Eu tô roubando o creme. Estamos trocando o banheiro. Eu não tenho nada pra fazer, não. Eu vou fazer isso aqui, gente. É assim, ó. Você faz assim. Faz assim, ó. Assim. Que coisa? É assim, ó. É óbvio, né? Isso é... Isso é um trabalho. Você tá aí no trabalho. Não, é que você tá. Você fez assim. Eu não quero nem saber como que é isso. Juro. Eu não quero nem imaginar. É? Uhuuu. Que que é isso? Tá. Assim... Assim, assim. Ah, você tá fazendo certo, né? Tá. Ah, eu acho que entendi a pegada. Tipo assim, eu tenho que puxar bem pra tipo... eu tô fazendo massagem mano que que é isso pelo amor de Deus eu peguei muito essa cena eu acho que eu peguei de dois anos eu tô fazendo massagem que que é isso maluco e por que que ela está meio apagada estava tudo aceso aqui meu Deus do céu mano eu basicamente ia fazer uma colagem a gente percebeu que não consegue ver a gente aqui dentro que muda não não mas na metade do vídeo a gente já tinha soltado a porta podiam sair quando vocês quisessem eu morro aqui aí você soltou a gente vai não foi tudo isso foi para mim parecida a verdade eles não respondiam é para vocês acharem hoje nessa casa você chegou hoje nessa casa você já tá me trolando vocês gostaram eu não sei a gente a gente começou muito uma baita troca e eu vi uma atenção aqui eu vi uma atenção aqui e agora eu vou eu vou eu vou finalizar esse vídeo por aqui é no final das contas acho que eles gostaram e continua fazendo drenagem ela um pouco esquisito mas se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreve no canal e mandem mais nomes que vocês querem ver que eu tranque no banheiro mano se vocês quiserem juro eu vou trancar todo mundo nessa casa e quem sabe é exatamente exatamente o vídeo ficando por aqui tá tendo vídeo todos os dias no canal às 7 horas da noite então não deixe de acompanhar um beijo até a próxima e aí